O ministro da economia Paulo Guedes esteve hoje em Belo Horizonte para um encontro com empresários a convite da FIENG. Ele desmentiu as fake news dos últimos dias e garantiu que os aumentos para o salário mínimo e as pensões vão ser acima da inflação. No evento promovido pela Federação das Indústrias de Minas Gerais e entidades ligadas ao comércio, no auditório do Minas Centro, o ministro da economia Paulo Guedes falou sobre as perspectivas para o cenário econômico nacional e afirmou que o país está em crescimento. Nós já estamos no caminho da prosperidade, já crescemos 4,5, vamos crescer 3, vamos crescer de novo ano que vem, já temos 900 bilhões de reais, são 908 bilhões de reais já contratados de investimento. O presidente da FIENG ressaltou a importância da indústria e do comércio para a economia. Quem gera riqueza é o empreendedor, quem gera riqueza é o aumento de produtividade, quem gera riqueza é a inovação, quem gera riqueza é a nossa ação coordenada em prol da sociedade. Após o encontro, o ministro esteve no prédio da FIENG onde conversou com a imprensa e ressaltou a importância de Minas Gerais para a economia do país. O ministro falou ainda sobre os reajustes da aposentadoria e do salário mínimo. Garantia de que o salário mínimo que subiu junto com a inflação durante a pandemia, agora que a pandemia foi embora, os salários vão subir mais do que a inflação. Garantia de que a pensões e aposentadorias vão subir também mais do que a inflação. E negou o fim da dedução de educação e saúde do imposto de renda. Fake news. Eu não recebi esse documento, eu não vi esse documento e eu já refutei essa tese dois anos atrás. Dois anos atrás nós jogamos no lixo isso, porque nós não queremos aumentar os impostos, nós queremos reduzir os impostos. Obrigado. Obrigado.